tô nem aí eu não tô nem aí eu não tô nem aí eu quero aí dançar eu não tô nem aí, eu não tô nem aí, eu quero é dançar, eu quero é dançar, eu quero é dançar. Eu não tô nem aí, eu não tô nem aí, eu quero é dançar, eu quero é dançar.